O assunto agora é música. Conheça o Pop Gospel de Wellington Risselli. Olá, meu nome é Wellington Risselli, sou conhecido como W. Risselli, trabalho com a música já há 23 anos e quero apresentar um pouco do que Deus tem me dado. A minha história começou quando eu tinha 5 anos de idade, que eu entrei na igreja e comecei a ter contato. Meu pai já tocava em casa, mas aí na igreja eu comecei a me interessar por instrumentos. Com 14 anos eu aprendi contrabaixo, violão, guitarra e comecei a participar de equipes de músicas, louvando ao Senhor, tanto tocando como também cantando. Tu és fiel, Senhor Para cumprir o que falou Meu estilo é um gospel pop, gosto muito de músicas que tenham guitarras, balanços, swing, né? E tudo para louvar Jesus. Também sei que em toda a história jamais falhou e não falhará Eu tenho dois CDs gravados já e o primeiro são todas as músicas que são minhas composições. O segundo CD são dez músicas, sendo seis minhas, autorais, e que tem sido uma bênção para mim. Músicas que foram inspiradas no momento de oração, de estudo da palavra, né? E quando as pessoas ouvirem essas músicas, elas vão entender um pouco sobre o que Deus quer para elas. Eu tenho como projeto futuro gravar o terceiro CD e logo após esse terceiro CD realizar um grande sonho que é gravar um DVD bem feito, com muita excelência, para glorificar o nome de Jesus. Eu te buscarei, nasci, para o teu louvor Então para você conhecer mais um pouco do meu trabalho, eu tenho alguns vídeos no YouTube Tem o site também, wricel.com E tem uns CDs na livraria Shalom, na Floriano Peixoto E na livraria Rema, do Centro de Treinamento Bíblico Rema Digno, és digno, és santo Bendito, magnífico E Senhor, tu és Senhor Jesus 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 Nasci ao teu louvor E Senhor E Senhor Legenda Adriana Zanotto